Distante Os meus dias são eternos As minhas noites são frias Paixão, saudade e amargura Por esta criatura Me perco na nostalgia Recordando nossos encontros Seus carinhos, seus agrados O seu corpo sedutor Seus cabelos cacheados Os seus lábios tentadores Que por mim foram beijados Com seu andar provocante Seu sorriso e seu semblante Me deixou apaixonado Se eu tivesse seus carinhos Não sofreria saudade Encontraria pra sempre A minha felicidade Está distante este sonho Distante a realidade Meu amor, volte pra mim Se me deixares assim Eu morrerei de saudade O amor, volte pra mim Eu morrerei de saudade Eu morreri de saudade Eu morrerei de saudade O que é isso?